Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Lembrando que a gente tá chegando aos 16 mil inscritos Então dá aquela moral Chama um amigo pro canal, mano Chama muita gente aí Que hoje eu vou fazer uma revelação, mano Todo mundo anda me perguntando, né? Se Rafael, você virou Minecraft tuber, mano? Você virou youtuber de Minecraft? Então fica até o final que eu vou responder essa questão pra vocês Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal Mano, vou conversar um pouquinho com vocês Sobre o que está acontecendo Há umas lives, umas semanas atrás, né? Eu comecei a fazer lives Lives tipo a carão real doado, tudo mais Mas tanto tempo de mais um minuto de live, etc E o pessoal comprou essa ideia, mano Comprou essa ideia, inclusive eu fiz uma live de 7 horas Mais de 7 horas, eu acho Eu tive que dormir na live, mano Porque eu não aguentava mais Eu tinha que trabalhar Enfim, essa live me rendeu um dinheirinho legal, mano Principalmente porque o pessoal doa via PicPay Inclusive, se tu quiser doar, tá aqui, ó É nóis E esse dinheiro, mano Eu converti ele pra uma coisa que sempre me pediam E eu tinha... Sinceramente, eu tinha vontade, né? Eu tenho pro Pocket Edition aqui Mas eu não jogo mais Porque é complicado de jogar no telefone, né, mano? Eu queria trazer uma coisa pra gravar pra vocês Então, eu peguei o dinheiro das doações Que deu cerca de 120 reais E comprei o Minecraft Windows Edition Que é a versão de computador O qual eu estou fazendo lives Então, desde então, eu comecei a fazer lives Começou a dar resultados O pessoal começou a participar As lives começaram a ser muito, muito legais Interativas Então, por isso que eu comecei a trazer também, mano É uma coisa que eu queria trazer E eu tinha medo de dar errado E eu não tinha dinheiro pra comprar o Minecraft, né? Então, hoje, graças às donates, mano As donates aí que... Por isso que eu falo, mano Donate não é importante, mano Não é importante Porém, ajuda demais, demais o canal, mano A reinvestir o dinheiro pra vocês Eu tô esperando receber do YouTube agora Pra ver se eu compro um braço mecânico Pra deixar esse microfone, por exemplo, mano Porque eu... Enfim, mano, ele é ruim Só pra vocês terem uma noção Ele ficar caindo aqui, ó E... Enfim Então... O que eu fiz foi reinvestir o dinheiro Que vocês me deram Pra comprar Um jogo pra... Pra fazer live, mano Eu não peguei, tipo Nossa, eu comprei blusa nova Eu fiz não sei o que Mano, eu tento sempre melhorar o canal Com o dinheiro que eu ganho Do canal, tá ligado? Enfim E vocês pra que eu não sabia, né? Tipo A pergunta que não quero calar Rafael, você vai jogar só Minecraft? Não, galera O canal tá normal com os vídeos Reactes As livezinhas Porém Tem Minecraft, mano Eu estou jogando em live Não tem vídeos específicos Pra mining nem nada Então Vocês estão gostando Eu tô fazendo Mas o canal continua na mesma pegada Tá ligado? Eu dando dicas E tals E plaus E motherfucking show E se vocês quiserem Sei lá, mano Vídeos exclusivos Além das lives, né? Vídeos exclusivos De Minecraft Eu dando dicas Eu fazendo tal coisa Eu ensinando Alguma... Sei lá, mano Comenta aqui embaixo Que eu posso fazer sim, mano Eu posso trazer em live Em live não Posso trazer em vídeos Pra vocês Algumas dicas Algumas curiosidades Enfim Era essa a notícia Não, eu não virei Um Minecraft Tuber Porém Eu tô investindo bastante sim Em lives de Minecraft Porque querendo ou não Várias pessoas Conheceram o canal Estão conhecendo o canal Por causa dessas lives Que eu me divirto, né? Mano Eu gosto de jogar o Minecraftzinho E agora é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Já, mano Lembrando que live Quase todos os dias 21 horas E sábado e domingo A partir do meio-dia, mano Mas, enfim Entra no grupo da Família Nunes Que eu deixo tudo avisado lá Link tá na descrição aqui E lá eu aviso Ó, gente Vai ter like daqui um pouquinho Beleza? Então é isso Deixa o seu like Valeu Falou E fui